Logo, logo já vai estar, já vão começar a produzir, ou já estão produzindo um novo Força, então pode ser que role isso aí. Esse ano ainda sai. Esse terçamento. Esse terçamento é quando o carro, pra endireitar o carro, né? Câmbio automático, estimação, esse aqui eu já tinha arrumado, né? Vai. Beleza. Vamos lá, agora acho que vai dar, agora não vai travar. Vamos na fé. Vamos na fé que não vai travar. Vamos em busca do... Primeiro lugar, no pódio. Ó, o nosso Civic é direção inglesa. Estou dirigindo lá do... Acabou a endireitar aqui. O carro. Estou dando uma raspadinha, só aquela raspadinha básica. Ah, eu vou ter que dar aquela... Aquela batidinha básica pra dar... Aqui é carrinho choque, mano. Aquela raspadinha dá pra dar, não dá nada. Não vamos destruir o carro dando aquela raspadinha. Então, vamos embora. Então, vamos embora. Boa curva, boa curva. Saímos bem. Pegar um vácuo aqui. O segredo, galera, do jogo, como simulação também é assim, como eu tô aqui praticamente jogando no modo já de simulação, sempre é bom frear em linha reta. Olha, freio e depois bota pro lado, ó. Porque se eu deixar pra frear fazendo a curva, não vai ser a mesma coisa. Ele vai demorar bem mais pra frear. Apesar de estar com ABS, né? Ligado. Ó, pra frear em linha reta ele parou. Se eu não tivesse... Bora, 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 bora. Aí, ó. Saí bem na curva, ó. Boa curva aparecer pra mim. Vamos, vamos, vamos buscar esse carinha aqui. Pra não... Ai, bati. Vamos lá, vamos pegar um vácuo aqui no final dessa curva e a gente passa eles. Boa. Ó, frear em linha reta, mesmo que eu saia do traçado, porque senão ele não vai vencer, ó. E ainda mesmo assim não venceu. Espalhei um pouco. Se vocês quiserem jogar aí no modo simulação, sempre freiem em linha reta. Não importa que passe. Vambora, 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 vambora. Essa foi boa, essa foi boa. Essa foi boa curva. Essa curva aqui é onde eu vou buscar mais ele, quer ver, ó. Pô, foi boa curva, velho. Tá difícil de buscar esse carrinho aqui. Tô há três segundos dele. Ah, não, três segundos eu fiz mais rápido que eu vou. Vamos, filho, vamos que a gente já tá buscando ele. Devagarinho a gente chega lá. Errei o pulo de dar, fechei, ia fechar, ia dar no pneu se eu fechasse ali do jeito que eu tava. Ó, mas saindo mais perto. Saindo pertinho dele. Acho que nessa curva vai dar pra buscar. Com o vácuo. Fechadinho, 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 fechadinho. Vamos! Pau a pau, lado a lado. Vou sentar por dentro, a curva tá fechando pra ele. Mas já era. Já era. Boa curva, boa curva. Lembrando que a gente tá aqui no modo de simulação, tá, galera? Vamos, 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 Steve. Boa curva, boa curva. Até apareceu pra nós, ó. Boa curva. Show! Aqui a gente só dá um tapinho no freio só pra endireitar ele e aqui sim freia reto, ó. Freio em linha reta e daí ele consegue. Se freiar girando, ele passa reto. E aqui também é só uns piquezinhos no freio e soltar o acelerador devagar também. Vai dar boa curva. Aqui eu freiei um pouco antes. Não precisava ter freado tão antes. Depois que tu vai conhecendo a Laguna Seca, eu já conheci, mais ou menos conhecia, né? Isso é que Laguna Seca eu jogava na Laguna Seca desde a época do Gran Turismo, velho. Desde a época do Gran Turismo já tinha a Laguna Seca. Então é uma pista que eu mais ou menos já conheço. E esses tracinhos do lado, elas usam como referência. Tem umas plaquinhas, tipo 100 metros, 200 metros, 100 metros e 50 metros da curva. Então quando for jogar sem ajuda na freagem, com as setinhas que indicam quando tem que frear, tem que usar essas placas laterais como referência. Então se tu já conhece a pista, já sabe mais ou menos onde tem que frear. E quanto mais tu vai tirando assistências, mais vai ganhando grana, né? Então, é isso. Ó, ganhamos aí, ó. Vamos jogar, vamos ver qual é a próxima. Olha, o Santos tá falando, freia na linha reta. Sempre, cara, sempre. Sempre freia em linha reta. Mesmo que a curva esteja avisando pra ti que tem que apertar o freio e seguir o traçado, é melhor frear o máximo que dê em linha reta, porque ele vai frear mais rápido estando em linha reta. Se tu entra na curva freando, pelo ABS vai te ajudar a não rodar e não travar a roda. Só que ele não vai frear tão potente quanto se fosse em linha reta. Então, se tu quer ganhar tempo, freia sempre em linha reta e depois endireita o carro na curva. Ó, ganhei 100 aí, ó. Dificuldade eu ganhei mais 2 e as modificações eu ganhei mais 7, ó. Então veja que eu ganhei praticamente quase o que eu ganhei de dificuldade e modificações do que eu ganhei da corrida, né? Esse aí é legal. Show. Vamos ver qual é a próxima corrida aqui. Se eu conheço. Continuar. Bora. Tá carregando a pista. Vamos ver se eu consigo tirar mais alguma assistência. Vamos ver a dificuldade do Dravatar. Limitar agressividade. Vou deixar desligado. Define se os Dravatar... Ah, mas aqui eu não ganho nada com isso, né? Exibir as pinturas dos Dravatars. Ligado. Vou desligar, vou deixar aqueles que eles vêm pra cima de mim, dando-lhe pau. E o nível acima da média, cara. Perito, especialista, profissional e invencível. Caramba, velho. Vamos deixar no perito aqui. Porque, pô, já é 20%, 40%, cara. Vai dobrar aqui. E aí se eu conseguir ganhar ou ficar entre os 3, eu vou pro especialista, que é 60, beleza? Vamos lá. No força 6, galera, se tu ficar entre os 3 primeiros, ganha a mesma quantidade de dinheiro. Então, tem isso também, né? Geralmente eu ficava em segundo ali, porque eu botava dificuldade bem alta. E sempre o primeiro é o que mais... Pode ver que na última corrida eu fiquei na frente, o primeiro ficou um pouco logo atrás de mim, e depois vieram os outros. Então... Chegar em segundo é um pouco mais fácil. Vamos ver. Ah, essa aqui é a do Rio. Essa aqui é a... Essa pista é legal, cara. Essa pista tem no... No força 6 também. Ixi, Maria, velho do céu. Espero que não tenha danificado o meu carro, essa... Essa batidinha ali de leve, foi só uma pluminha, nem arranhou. Nossa, ia fazer um X no cara agora aqui. Ah, eu deixei a agressividade, velho. Eu tô agressivo. Dane-se. Fez a curva na minha frente. Ó, já tamo em segundo, velho. Se não é dificuldade, perito. Vambora. Vem que a galera tá fazendo... Dick Vigarista. É isso aí, cara. Que a corrida é... Aí, ó. Vem cá, Fih. Vem cá. Já tô na tacola, velho. Esse amarelinho aqui, ó. Não precisa nem... Esse aqui não precisava nem frear. Era só... Endireitando o carro. Na próxima eu vou tentar fazer ele sem... Ah, aqui já era. Hum... Aqui me enrabei. Não conhecia a curva. Agora eu já sei que tem uma curva bem pesada aqui. Não, já era. Vou ter que sair. Vou ter que sair e começar de novo. Arrebentei o carro. Pô, não. Tem como sair? Ah, não. Pensei aqui, ó. Se você quiser sair, o tempo da sua melhor volta será registrado. Mas você perderá os resultados da corrida atual. Ok, vamos sair. Vamos jogar de novo com essa aqui. Olha, ó. Esses dias eu vou pegar o Game Pass pra curtir o Horizon no PC. Pô, pode crer. O Horizon tá muito legal, cara. Eu joguei aqui o Horizon na semana passada e eu confesso que eu curti bastante, cara. Eu achei ele bem simulador. Apesar de ser um game não tão voltado pra simulação, mas pro arcade. Mas ele tá bem legal, cara. Tem uma pegada arcade, mas... Ai, caramba. Quase não venci. Já tá no segundão. Vamos lá. Olha o Lucas. O Lucas é o meu amigo, ó. Que tá na frente aí, ó. Amigo da Mixer aqui já. Joguei FIFA com ele outro dia. Olha aí, ó. O Lucas tá ganhando uns créditos aí. Nas minhas costas. Aham, às vezes sai uma boa curva aqui. Mesmo quando a gente acerta. Ah, agora já mais ou menos... Ó. Achei que ia dar boa curva, mas não deu. Sai um pouquinho. Tentar não frear nessa aqui, vamos ver. Só lá soltei um pouquinho o acelerador. Só soltei um pouquinho o acelerador. Meio segundo. Essa aqui é a porradona. Que eu saí reto. Freio bem antes agora, pra não ter perigo. É porque como ela não tava vermelho, vermelho. Ela tava meio que entre amarelo e vermelho. Às vezes essas que são meio que entre amarelo e vermelho. Não precisa frear as ganhas, ó. Tipo que nem essa aqui, ó. Pode ver, ó. Ela ficou vermelho, mas... Não precisava ter freado. Só soltado o acelerador. Ó, essa também, ó. E aí aparece vermelho, tu se assusta e freia. E aí perde muito tempo. Essa também, ó. Ah, essa eu já tive que soltar mais o acelerador. Mas não freiei também. Ai! Essa aqui é outra que também não precisa frear as ganhas, velho. Essa curva aqui. Porque ela é um S e aparece bastante vermelho, mas não era necessário. Essa aqui também. É só um piquezinho no freio. E entra meio de lado na curva que ele aguenta a pressão. Ó, essa aqui eu fiz melhor que a outra. Não freiei, só soltei um pouco o acelerador. Ó, já deu boa curva ali. Essa aqui eu, um pouquinho depois do que ele aparece vermelho, eu freiei, ó. Ó, viu? Eu, eu tentei frear um pouquinho depois do que eu tinha freado antes na outra e não deu. Às vezes é meio segundo que tu deixa de frear e ele não vence a curva. Pelo menos não, dessa vez não deu, não rebentei o carro. Só dei uma raspadinha. Só pra dar um trabalhinho depois pros... Os caras fazerem a lataria ali, dar uma pintadinha. Ó, boa curva. Ó. Nossa, tá muito rápido, velho. Ah! Não creio, velho. Ah, vamos assim mesmo, cara. É que... Ah, e outra coisa também, cara. Se tu faz uma curva muito bem, esse jogo é assim. Se tu faz uma curva muito bem... E sai muito rápido da curva, a próxima curva vai aparecer a flechinha igual que... Como se tu tivesse feito ela não tão rápido. Então, às vezes te rala, né? Porque aí tu vai atrás dessa flechinha vermelha aí. Que nem agora. Eu fui atrás da flechinha vermelha, cara. Falei aí quando apareceu o vermelho. Mas eu tinha que ter ferrado antes, porque eu vinha muito rápido. Ele tá puxando pra direita agora. Vamos tentar acabar assim, né? E a suspensão foi pro saco também. Tá acabando meu... Tá caindo o fone na minha orelha aqui. A suspensão foi pro saco e a transmissão também. O carro tá sacudindo mais que Del Rey. Um Del Rey que tinha um tio meu. Sacudia assim, parecia uma banheira. Ih, vou bater. Vamos, velho. Falta pouquinho. Vai de arrasto. Vai de arrasto, mas falta pouco. Vai cair o fone na minha orelha, cara. Vamos, 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 vamos. Será que eu tenho mais uma... Ah, não, tá ali, tá ali, vai acabar. Ai, filho, aguenta, aguenta o tranco. Aí, boa. Cara, tava caindo o fone da minha orelha, cara. Que raiva. Deixa eu botar na esquerda dele aqui, vamos ver. Se vai. Vamos ver se eu tô ligado aqui. Falem aí comigo, produção. Vamos ver se eu tô escutando vocês. Já mexi no fone aqui. Não tô escutando, peraí. Vou sair aqui, vou entrar de novo, vamos ver. Do chat ali. A produção tem o chat aqui do Discord. Fala aí, vamos ver. Peraí. Vou botar não, eu já olhei o direito. Vamos, vambora, vambora. Ganhamos, galera. Ganhamos aqui, a gente deu umas batidinhas ali. Vamos ver agora, a gente vai ganhar mais grana agora. Vou subir mais, vou subir mais. Assim, assim que eu vou vendo a dificuldade. Ó, faz a dancinha aí, faz a sambadinha do Rubinho pra nós ver. Olha só o capacete da mina. Pô, é bem legal esse negócio dos avatares, né, cara? Antigamente não tinha isso, no Forças Fez não tinha. Não podia escolher, não dava pra escolher os avatares. Ó, ganhei 12 mil e ganhei 14 mil de modificações, ó. Ganhei mais de modificação. Show. Vamos ganhar grana. Pô, que pena que vocês não têm, galera, esse game aí. Podia fazer uma jogatina aí. O que que rolou aqui? Por que que não tá rolando? Ah, tô conectado, véi. Não sei por que que não tá rolando. Bom, esquecemos. Vamos partir pro jogo. Já ganhamos a Seeker aqui. Mil de mil. Cara, nunca joguei com esses trucks, né? Deve ser uma loucura. E esses Razer, cara? Vocês já pilotaram Razer alguma vez? Eu já andei com esses Razers, cara. É bem legal. Bem legal fazer montanha com esses carros. É animal, velho. Animal. Os carrinhos têm uma tração, cara. Um torque. Sobe até parede esses carrinhos. Muito show mesmo. Vamos ver como é que é desses aqui. Os Razers. Eu andei num que tinha 900 cilindrados, cara. Será que esse aqui é o de 900? Ah, esse aqui tem mil, ó. Cara, que show, velho. Então, vamos ver. Vamos pegar um Razer aqui. Vamos pegar uma cor legal. Ó, tem o Razer do Batman. Vamos colocar do Batman, velho. Gostei do Batman. Vamos pegar o do Batman lá. Parece o carro do Batman mesmo. Show, ó. Bem legal. Ó, a vista livre dele, ó. Vou mostrar. Eu andei num que era de quatro lugares. E era 900 cilindrados. É igualzinho esse aí, por dentro. Tem esse puta merda ali, ó. Pra pegar. O puta merda. Comprar. Comprar. Quer comprar esse carro, se eu for pelo menos por 29 e já entrar nele? Comprar. Vamos embora. Ótimo. Outro carro para a coleção. 29 mil. Vamos ver qual é que é. Se eu quiser entrar muito rápido na curva, ele capota. Vamos ver aqui. Vamos ver a configuração. Funagens e aprimoramento. O que é que eu posso funar aqui? Pneus. Ó, com 161 quilômetros ele falha, né? Vamos ver se o pneu murcha aqui, ele vai mais... Ah, dá na mesma coisa. O pneu não muda muito. É que é um carrinho muito pequeno pra... Vamos ver a tradução final aqui. Pô, ele falha. Ele vai falhar, hein? Se você tiver de máxima, é 156. Vamos aumentar aqui, vamos ver se ele... Não, não muda muita coisa. Já tá bom, assim. Barra de estabilizador. Não tem muito o que editar, né? Não tem muito o que editar. Vamos ver aqui as oficinas aqui. Ele tá com 262. Vamos botar mais uma pressãozinha nesse motor, né, cara? Não tem como comprar tudo rápido de uma vez? Fez, conversão. Vamos ver se dá pra botar o turbo aqui. Ah, não posso passar de 262, é isso? Não posso passar de 262. Beleza, então. Vamos voltar lá. Senão eu achei que dava pra chegar até 300. Vamos ver nas parcerias, como que estão aqui no nível deles. Não tem... Vamos aumentar a dificuldade do Dravatr, né? Falei que eu ia aumentar. Vou colocar aqui especialista, velho. Tem alguma outra coisa que eu posso colocar? Ah, vamos aprimorar aqui a assistência. Vamos... Plenagem assistida. Não, não quero assistida. Quero ABS ligado só. Desterçamento assistido? Não, normal. Simulação. Controle de agitação ligado. Construção de estabilidade ligado. Beleza. Câmbio automático. Dano e simulação. Retroceder desligado. Assistência de fricção desligado. Assistência de cruzão desligado. Assistência adicionais. Limites da pista desligado. Ligado, vou colocar. Pra não atalhar. Se eu atalhar, eu me ferrei. E estilo de limites da pista traçado. Giração da corrida padrão. Beleza. Dei uma boa aumentada aqui. Ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro. E aí, Cássio? Tá curtindo aí? Minha produção aqui. O Cássio é o cara que fez aí. Que adiantou aqui, ó. Vamos correr nesse aqui, cara. Vamos. Nossa senhora, me batendo na traseira. Cara, o ruim de jogar nessa câmera é que tu não sabe quando os caras estão batendo em ti. Ah, cara. Botei o limite da pista aqui. Ah, que feio que ficou. Agora tá mais difícil, velho. Tem que pegar a manha, como esse carro faz curva pra... Mas é bem ruim de ver na frente, porque tem esse teto todo dele que não tem aqui. Aí ficou melhor. Ah, vai cortar o giro daqui um pouco. Ah, não. Tem mais uma marcha. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pô, eu não sabia que tinha esse limite da pista aqui, cara. Eu não sabia que ficava assim. Eu achei que, tipo, era pra ser o seu atalhar se eles me tiravam pontos, de repente. O ruim de ter assistência de tração é isso. E às vezes ele freia sozinho pra direitar o carro. Perdi muito ali quando o cara me bateu, eu saí. Tchau pra ti, filho. Os Razors. Pô, isso aqui é muito legal, cara. Sobe o tronco de árvore, assim, como se fosse nada, também. Acho que eu não vou vencer e chegar em terceiro, cara. O motor conhece o elitificador lá de casa. O motor de carro. O barulho que faz. É, já tô na terceira volta. Não vou vencer nem lá. Eu vou tirar o controle de tração e tirar tudo, cara. Tá perdendo muito tempo quando eu envergo ele pro lado. Ele tá perdendo muito tempo pra endireitar sozinho o carro. Ele diminui a velocidade sozinho, porque senão ele roda. Traz o controle de tração. Pô, cheguei no oitavo. Que feio. Que feio. Vamos de novo. Quero jogar de novo. Ah, mas eu quero... Eu quero trocar o negócio, peraí. Vou trocar, vou tirar o... Nossa, tô ganhando muito pouco dinheiro, cara. Os modificadores dão muito pouco dinheiro. Vamos escolher outro. Não gostei dos Raiders. Historic. É carro histórico. Tô quase ganhando. Tô quase passando pro... Vamos ver aqui. Pô, esse aqui eu me lembro do Gran Turismo, cara. Esse carro andava demais. Esse Chevrolet Corvette aqui. O Steam Grey. Só que, nossa, não fazia nada de curva. Mas andava muito. O que que é o... Ah, é tudo 470, ó. 150. 475. Incomum. Ah, se eu compro, eu posso... Esse aqui tá massa, hein. Aceleração 7.6. Eu vou pegar um que corra mais. Aceleração 7.6. Velocidade 6... 6.5. Esse anda mais. Esse anda menos. 6.5. Esse anda bem. Esse. Nossa, esse aqui eu me lembro de um Need for Speed que tinha esse carro, velho. Esse Charger aqui, esse Dodge Charger. No Need for Speed tinha esse carro. 6, 6, 6. Ah, 6.3 esse. Não anda muito. Aceleração 7.4. Vamos ver. 6.3, 7.4. Vamos ver os outros lá. Ah, esse aqui tá melhor. Vou pegar esse aqui. Tá bem legal essa cor, na real, velho. Eu nem vou mexer na cor. Ah, esse aqui tá bonitão também. Vamos ver as cores dele. O que vocês acham desse marronzão aqui? Esse marronzão vem convocado, velho. Ou um pretão com preto fosco atrás. Tá bonito também? O que vocês acham? Tá aí? Tá aí, Santo? Tá aí? Quem mais tá na área aí? Galerinha já vazou? Já se entediou aqui. Vou pegar esse marron, cara. Gostei desse marron aqui. Tá bonitão. Marron com preto. Comprar. Posso mesmo. Marron, marronzão. Tá bem estilo antigo, né, cara? Marron com preto. Vamos ver a configuração aqui, ó. Da dificuldade. Tá especialista. Tá, beleza. Vou tirar aquele negócio da pista, cara. Não, não é por margem. Se extensa. Desligado, cara. Desligado, cara. Aí, agora sim. ABS ligado ou desligado? Cara, vou desligar o ABS, porque esses carros são roots, velho. Esses carros não tem ABS. Esses carros é no braço, cara. Direção pesada aqui, ó. Vou desligar o ABS. Vou desligar os ABS. Deixa eu ver que mods que eu tenho. Eu tenho uns mods aqui, velho. Os moods, né? Vou ver qual que eu tenho aqui. Eu, na real, tenho dois, né? Onde que eu uso os moods? Eu já tenho, não é, dois moods, né? Pera aí, tio. Não tô te escutando, pera aí. Deixa eu botar o fone aqui. Vamos ver se eu escuto agora aqui a produção. Fala aí, produção. Vamos ver se eu escuto vocês. Não, não escuto. Não sei o que tá rolando. Vamos ver. Meu fone, eu acho que deu pau. Bom, não importa. Vou seguir, vou seguir. Vídeo de largado, test drives, posições. Aqui, modificações. Vamos ver aqui. Eu tô com... Ah, eu não tô com nenhuma, na real. Vou colocar aqui, dia de pagamento. Termos de corrida melhorados. Vou colocar esse. Melhoria de aderência. Condições ideais. Corrida na chuva. Tira a corrida da chuva. Termina em primeiro lugar. Não, vou deixar o dia de pagamento, só. Bora. Pau e pau. Pau e pau. Olha no meu... No meu dojão aqui. Nossa, é... É... Ah, não, não é. Eu já ia falar que era oval, mas não é oval. Meu carro anda mais que os outros, né? Os vidros aqui. Mas não freia tão bem. Pô, tá destruindo minha traseira linda aqui, cara. Não faz assim. Nossa, esse maluco, velho. Sai da frente, maluco. Nossa senhora. Nossa. Vocês já viram o que eu tirei o EBS e o que aconteceu, né? Travou até as... Agora sim que eu tenho que... Tragar em linha reta. Olha como é que ele freia. Queima mais pneu. Sai da frente, filho. Sai da frente. Não quero saber se eu tô atalhando ou não. O negócio é ganhar e chegar na frente. Não quero saber se meu carro tá estourado, se não tá. Depois os caras que arrumam, velho. Não sou eu mesmo. Tão me pagando pra chegar na frente. Aí, ó. Tchau pra ti. Mais outro. Tô indo em oitavo, cara. Tô em oitavo. Sem ABS. Simulador. Dificuldade especialista. O troço tá complicado. Mas a gente vai chegar, vai chegar. Pelo menos em terceiro. Aí, ó. Meu carro anda mais que os outros. Eu comprei o carro aqui, anda mais. É aqui que eu vou tirar a vantagem deles, ó. Nossa, saí da... Aí, a gente buscou. A gente buscou os caras, ó. Aí, a gente... Nossa senhora. Meu Deus do céu. Como é difícil controlar. Sem ABS, velho. Nossa senhora. O carro ladeou. Nossa, sem ABS. É complicado, velho. Não pode dar as ganhas no freio. Vocês estão vendo que eu tô... Tipo, não dou no gatilho até o fundo no freio. Senão ele patina. Tem que dar, tipo, um ar meio, assim, no freio. Não pode pisar com tudo no freio. Ó. Pode sair o bem. Sai o bem. Ah, eu tô por dentro, filho. A curva é minha. É, já complica mais com... Sem ABS, complica, velho. Quarto. Quarto e terceiro. A gente vai chegar em terceiro, pelo menos. Tem que passar dois. Nessa curva agora. Nessa... Nessa volta, quer dizer. Vamos, vamos, dojão. Aí, ó. Tá lá, tá lá, tá lá. Agora é só... Só chegar, velho. Só chegar, só chegar, só chegar. Tá lá, terceirão, pódio. Pódiozão pra nós. Pô, foi duas voltas, né, cara? Foi duas voltas, né? É, por isso. Se eu tivesse... Se me desse mais uma volta, eu chegava em primeiro, cara. Mas tá bom. O negócio é aqui, o meu negócio é chegar no pódio. Vamos pra próxima corrida. O que que tá rolando aqui? Ah, tá saindo som lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu dei um dinheirinho bom, cara. Quanto que ganhava o primeiro? É a mesma coisa? É igual o... O... Força... Seis? Tu que tá jogando mais aí, Cássio. Ganha a mesma coisa o primeiro e o terceiro? Lugares? Fala pra mim aí. Agora eu tô escutando. Fala aí. Cara, por que que tá tão baixo, velho? Tá saindo som, mas tá muito baixinho. Não sei porquê. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Por que que eu tenho que comprar? Não, eu não quero. Prêmios de marketing nível piloto. Ah, porque eu passei de coisa. O cara quer dinheiro. Hum... Eu posso comprar esse aqui, cara. Pô, tá top esse carro, hein. Ou o capacete. Mas eu quero dinheiro. É isso aí. Vou pegar esse aqui. Ganhei 40 conto. Show. Vamos lá. Enquanto tá carregando aqui, o que que eu posso mudar aqui, cara? A dificuldade tá legal, assim. Eu acho que mais que isso, já vai ficar complicado demais. Nossa, agora tá chovendo, é isso? Ai, agora vai ser ruim sem ABS. Vai ser complicado. Chovendo. Vai ser pica das galáxias. Vamos lá. Chovendo sem ABS. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai no parado, ó. Vai cair um temporal. Cara, eu nunca corri nessa pista, velho. Primeira vez. Já tem uma curva assim, mista pra direita aqui. Todo mundo se batendo. Todo mundo se amando. É assim que a gente joga. A gente se bate, mas a gente se ama. Aí, ó. Sanduíche. Sanduíche, ishi. Vamos. Ó. Sai da frente, filho. Senão tu vai rodar. Já tamo em segundo, cara. Vamos nessa. Ó, a gente tem que ir pegando a manha de frear sem o ABS. Ai, olha, vem. Já fiz uma cagada. Já o primeiro, nunca mais busco. Nossa, essa curva era bem de boa. Eu freiei até. Assim, o ABS é mais complicadinho, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos, velho. Tu corre mais. Busca eles. Pelo menos de correr, de final tu é bom. Vamos lá. Isso aí, velho. Usa a parede do carro aí. Pra que que me serve? A parede serve pra isso, ó. Espelho a gente não precisa mesmo. Arranca os espelhos. Não dá nada. Sai da frente. Nossa, tá alheia até. Tem outro maluco aqui chegando na minha cola. Tá sinistro esse cara aqui. Eu tenho que já descolar dele. Se não... Tô perdendo muito tempo. Nossa, essa curva de novo, velho. Eu fiz freando demais e ele é só entrar certinho nela. Entrei muito mal. É, agora já tá mais complicado, cara. A dificuldade de drive atar já tá bem mais difícil. São quatro voltas, então ainda dá. E na terceira. Pelo menos é aqui em terceiro. Dá pra buscar. Nossa, velho. Me esqueço que não dá pra frear de uma, assim, de paulada. Senão ele trava a roda e vai reto. Tem que frear devagarinho. Eu vou sem ABS agora. Nossa senhora. É, agora vai ser difícil. Vamos aí, cara. Vamos aí. Vamos. A esperança é a última que morre. De novo, essa curva maldita que eu sempre acho que tem que frear e não tem. Ó, agora o vagabundo entrou na minha. Fizou minha lateral. Vamos fazer um X nele aqui. Ah, e uma volta. Não vai dar pra buscar, né? Só se você fizer uma volta perfeita. Dei três segundos mais que a última volta. Não, vamos virar a cabeça, vamos ver se ajuda. Virando a cabeça, vamos ver se ajuda. Ah, busquei um pouco, né? Mas não sei se vai dar pra dar. Aí, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Buscamos bem. Boa curva. Mas não foi boa. Essa aqui que é a maldita que eu não precisava frear, ó. Aí, ó. Só soltar o acelerador. Ah! É que eu fui tudo ou nada, né? Fui tudo ou nada pra passar aquele vagabundo ali. Não deu. Ai, ai. É, sem ABS é complicado, cara. Tem que ser no braço mesmo. Tem que ser... Porque aqui o gatilho não dá pra dar no fundo. Se frear no fundo, ele arrasta o pneu e vai reto. Igual sabão. Tem que frear, tipo, na metade, assim, e dando umas freadinhas. Pra ele não arrastar tanto a roda. Se ele arrasta a roda, ele vai embora. Vamos... Vamos correr essa de novo. Até agora eu já sei, pelo menos, ali a manha da... Vamos embora. Por que eu não tô ganhando pontos de assistência? Eu tinha que estar ganhando pontos de assistência. Vamos lá, vamos lá. Ó, o Santo tá falando, ó. Não chora não, Rick. Quero ver você ser primeiro na próxima. Pô, não foi dessa vez, cara. Vamos ver agora aqui. Eu vou repetir, né? Agora eu já conheço a pista. Vamos ver se eu consigo chegar em primeiro. E é quatro voltas, né? Quanto mais volta, mais chance de errar. Vamos ver aqui na arrancada se a gente vai nem pro fora. Vamos por dentro aqui mesmo, se que é pra onde abriu. Pra onde abre, eu me meto. Ó o vagabundo, ó. Ó a direção agressiva, ó. Ó o sanduíche aqui, ó. Aqui é um sanduichão. Nossa, os caras tão agressivos, velho. Eu tô agressivo. Se vocês estão, eu também tô. Pega essa, então. Sai daí, Telúrio. Essa curva aqui que eu não peguei a manha dela ainda. Foi a única que eu não tô sabendo como fazer ela ainda. Essa aqui que é só, ó. Só um piquezinho e mete bala, não tem que frear. Boa, essa foi boa. Eu não gosto dessas curvas que abrem demais, velho. Abriu e depois fechou de novo. Vamos lá, cara. Vamos nesse vacão aí, vacão. Nossa, mãe. Vamos junto, então. Vamos morrer abraçados, mais dois. Não deixou passar. Pô, tô pior que a outra, cara. Tô conseguindo tá pior que a outra. A gente atalha, porque nós é malandro. Tá feia a coisa, cara. Não tô, os carrinhos tão... Curva perfeita. Será que enfim... Vamos, velho. Parece que eu não tô andando, cara. Tô fazendo as curvas perfeitas e não buscam os caras. Vai, carroça. Aí. Tá passagem perfeita. Agora foi melhorzinho um pouco, pelo menos. Vamos, 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 vamos. Aqui a gente faz assim, ó. Curva perfeita. Tô fazendo uma curva perfeita atrás da outra e não busco os caras, velho. Ficou mais difícil a impressão minha. Ó, curva perfeita, uma atrás da outra e não busco os caras. Eu acho que eles aprenderam de mim. Ah, não passei. Véio, não consigo buscar os caras. Vou ter que tirar esse ABS. Quer dizer, colocar o ABS. Não vai dar. Eu só consigo passar deles nessa reta aqui. Vamos, parede. Aqui a gente faz assim. Aí atalha aqui. Foda-se. E atalha aqui também. É o único jeito de ver se eu consigo buscar eles. Nossa, não passei. Não tô... Não consigo saber o que vocês estão falando. A galera tava tentando falar comigo, né? Aqui, mas... Vai olhar o chat? É isso? Ah, mas agora eu fui olhar o chat e já me perdi, ó. Vou botar a culpa nem que eu olhei o chat. Qual é que é, santo? Vou botar a culpa que eu olhei o chat. Cara, deixa eu ver aqui. Eu vou... Vou colocar a assistência aqui. Vou ter que colocar o ABS, cara. Não tem como sem ABS. Tá muito difícil. Vamos ver. Não boi a culpa em mim, diz ele. Vamos, agora a gente vai. Agora a gente vai. Vamos ver se com o ABS o troço fica mais... Mais fácil. Só na... Na... Corrida de videogame o cara Fazer o que eu fiz agora. Atalhar por fora da grana. Olha a diferença. Olha a diferença. Que maravilha. Que maravilha frear e não arrastar as rodas. É uma maravilha. Oxe, tá difícil, hein, cara. Sai da frente. Vamos lá. Vamos pegar esse Keroke agora. Ó, agora eu posso dar nas ganhas no freio que ele não arrasta. Coisa linda. Posso apertar o freio com tudo que ele não arrasta. Esse aqui é só dar um piquezinho no freio e já meter bala, ó. Entrar de lado. Não dá nada. Olha que coisa linda não arrastar o freio. É uma coisa linda. Não foi tão boa assim a curva, mas... Vamos lá. Eu começo a ficar nervoso quando tem gente muito perto de mim. Eu quero já buscar e já ultrapassar. E aí é quando os erros acontecem. Quando a gente tá quase chegando, pensa que vai ultrapassar. Caramba, velho! Tem que frear antes do vermelho. Ele vem muito embalado porque pega vácuo. Ai, tirei um fino dos pneus agora. Uma coisa. Cara, tá difícil, velho. Olha, tá passando reto, velho. Tô freando e não tá adiantando. É, nesse nível aí tá mais complicado, cara. Vamos comer um pasto, não dá nada. Aí, ó. Aí, ó. Saímos bem, ó. Comer pasto, não dá nada. Carro alto. 4x4. Aí, ó. Agora a gente vai passar pelo menos esse. Nós vamos ter que frear antes do final. Porque já sabe que aquilo ali não adianta. Ó. Vou frear no amarelo pra ver se vencer e fazer a curva. Ó. Vou frear no amarelo pra vencer e fazer a curva. Se eu freasse no vermelho, não ia dar. Aqui, ó. Aqui a gente dá aquela talhadinha básica e já colamos já no cara, ó. Aqui a gente deixa ele frear pra ele... Ah! Não! Ah! Não digo que eu quero ultrapassar e me passo. Esperei ele frear pra eu frear e aí nessa freadinha eu perdi. Já passei lambendo o pneu. Vou me passar de novo. Caramba, velho. Tá difícil. Mas eu vou ganhar esse aqui, cara. Indignado. Esse aqui eu comi ele. Comi ele na reta. Você tá vendo que eu tô apertando o freio no amarelo e quase ele não vem se fazer a curva. Pô, essa curva foi praticamente perfeita. Esse aqui eu atalho aqui, atalho aqui. E... Sai coladinho nele aqui, ó. Boa curva. Isso aí. Agora eu acertei nessa curva. Isso eu tinha passado reto, né? Vamos, Neblinão. Achei que ia ter... Ah, curva perfeita. Nossa senhora em direita, filho. Não vai dar de novo. Cara, o que 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 tá acontecendo, velho? Tô errando demais no início. Tô errando demais no início. Bom, galera. Não vai ser dessa vez. Galerinha que tá aí acompanhando. Valeu demais. Valeu, santo. Valeu por tá aí com a gente. E... A gente vai ter que encerrar aqui. Tá encerrando. A galera já tá aqui assim, ó. Ah, já encerra, encerra. A produção já tá ali, já dando pressão. Queria tá jogado mais com vocês aqui. Mas, infelizmente, vocês não tinham baixado aí o força. Quem sabe na próxima agora aí que o Santo vai ganhar o jogo, né? É isso aí, né? Tá de aniversário aí no dia 13. É o Santo. Então, logo, logo a gente pode jogar aí. Beleza? Me segue lá no meu Game Tag lá, Ike Oliveira. E a gente joga outro dia, beleza? Um grande abração. Um abração pra todo mundo que tá aí acompanhando. E tamo junto. Amanhã a gente tá aí. O que que a gente vai jogar amanhã, produção? O que que a gente joga amanhã? Vocês sabem? É que agora eu não vou conseguir escutar. Mas a produção vai colocar no chat aí o que que a gente vai jogar amanhã. Coloca no chat aí, produção. Beleza? Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. E é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.